Salve galera do canal, temos um jogo aqui de 5 mil na ficha, é um jogo, eu não sei nem o nome desse jogo, são 15 bolas, o Miguelzinho tem que matar 10 bolas e o Mineiro tem que matar só 6 E vale 5 mil nessa ficha, na lapada como a gente diz aqui, o dinheiro está na mão do Felipinho, Felipinho mostra ai, está casado 10 mil lá Todo mundo fala que o jogo é de pão de ará, é nada O Miguelzinho pegou a mão nessa ficha E o Mineiro já matou 2, o Mineiro só precisa matar 6 Aí com um carretão e tudo E mata as bolas Olha lá, falta só a ficha E já volta É na ficha Esse jogo na ficha eu nunca tinha O Miguelzinho precisa ficar fechado na mataria, o Miguelzinho precisa matar 10 Tá marcado 4 bolas aqui do Mineiro O Mineiro precisa matar mais 2 e o Miguelzinho precisa matar 10 E aí sim, precisa de assistente aqui E aí sim, precisa de assistente aqui Esse jogo é o mesmo Que jogo, parece que já jogaram esse jogo ai, na sexta feira, mas não Miguel, jogou outro parceiro Jogaram também de 5 mil na ficha O que é isso? O Miguelzinho, 4 gols. O Miguelzinho, 4 gols. O Miguelzinho é caro machoso. 5. Ô Mineira, dá uma encostadinha pro lado, por favor. 5, Miguel. O Miguel precisa fazer mais 5 dessas gols. O Mineiro só precisa de 2. Se matar 2 aí... O Mineiro é a 8 pra jogar. Ele joga rápido. Não capricha tanto não. É o leitão. Pessoal, eu vou usar as peças aqui dentro e as peças aí fora. É pra quem fez a inscrição do torneio, viu? A prioridade é deles. Quem não fez a inscrição não tem prioridade nenhuma. A prioridade é pra quem fez o torneio. Que bola do Miguel, hein? O Miguelzinho tá com 8. O Miguelzinho tá com 8. O Miguelzinho tá com 8. 10 minutos aqui agora. Se o Miguelzinho tivesse matado essa daí, ele já ficava por 1. E o Mineiro tá com conta de borracha, viu? É, e o cara nem matou. E os caras não entendem. O Miguelzinho tá com 8. O Miguelzinho tá com 8. O Miguelzinho tá com 8. 3. Só que se ele erra... Ixi, o Miguelzinho pegou mal nessa bota. A sorte dele é que o Pan não segurou. Aí o Miguelzinho ganha porque vai a menor... Pera aí. Pera aí. É a menor que tá na boca? É, gente. Quando comete o castigo, é a menor que vai e conta pro Miguel. Então o Miguel tá por 1. E o Mineiro precisa matar essas duas. O homem tá ficando emocionante, né? É, 5 na parada. É, agora o Miguelzinho tá por 1. Desculpa. É! Aí deu o Miguelzinho. Se der branca, perde. Se der branca, perde. Se der branca, perde. É, é! É esse! Da onde parou essa bola? Olha só. E foi 5 nessa parada Galera, deixa seu like Eu nunca vi uma parada Numa parada só, 5 mil desse jeito E é um jogo diferente, é um jogo dinâmico Gostei desse jogo Esse jogo eu acho que é mais interessante que o bolinho Galera, deixa seu like Se esse jogo continuar, eu volto pra vocês Tchau